A CIDADE NO BRASIL Que eu nunca fui homem pra ti E que só me aceitaste porque eu andava com IV Que a nova dama é só fachada Que eu nunca te esqueci Que basta estalar os dedos Que eu vou a correr pra ti Pra mim é tudo fingimento Tu tens dor de cotovelo Tens trancado a tua cara Quando a minha dama beijo Dizes que ela é à toa Fusca e que não te encosta Que o corpo não é do ginásio Que ela amazé é gorda Xé, tens inveja Minha dama é muito boa Pausa tipo a Lady Gaga É que ele é louca, louca Tu queres esse rapaz Da forma como ele faz Podes não há de medir Mas eu sei que queres mais Mas ela ainda liga E briga pra me aromar Eu chego à conclusão que Ele quer mais, quer mais, quer mais Ele quer mais, quer mais, quer mais Ele quer mais, 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 mais Ele quer mais, 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 mais Tu, 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 tu puseste fino logo Eu já não quero saber de ti Dá-me a word do que é que tu queres de mim Fazes bué de drama Implicas com a minha dama Já vi que no fundo teu coração ainda chama Mas, e preciso dizer que tu já sabes como eu sou Tu sempre fui um player O que passou, passou É eu Não volto por nada Já tenho a minha amada Ao menos que queiras Tirar umas bombadas Dizes que eu tô armado E muito convencido Sou powerhouse Eu vou morrer bandido Tu queres esse rapaz Da forma como faz Não há de medir Mas eu sei que tu queres mais Mas ela ainda liga E briga pra me aromar Eu chego à conclusão que Ele quer mais, quer mais, quer mais Ele quer mais, quer mais, quer mais Ele quer mais, 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 mais Ele quer mais, 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 mais Mas, a paz armada é boa Dizeste a capa agora Bazaste pra tua mamá Depois choraste a tua Agora quer ir voltar Te juro sou vai devar Te juro vais apanhar Te juro vai ser mamá Mas ela ainda liga E briga pra me aromar Eu chego à conclusão que Ele quer mais, quer mais, quer mais Ele quer mais, quer mais, quer mais Ele quer mais, 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 mais Ele quer mais, 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 mais Mas ela ainda liga E briga pra me aromar Eu chego à conclusão que Ele quer mais, quer mais, quer mais Ela quer mais, quer mais, quer mais Ela quer mais, 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 mais Ela quer mais, 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 mais Paz